Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco Central reduziu as projeções para a inflação deste e do próximo ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, considerado a prévia da inflação, divulgado hoje, é de 3,2% em 2017. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Mara Kenup, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Oi, Mara. Oi, Carla. É isso mesmo. O Banco Central projetou a inflação ainda mais abaixo do centro da meta do governo, com a alta do IPC de 3,2% em 2017 e de 4,3% em 2018. Números abaixo dos patamares de 3,3% e de 4,4% definidos na última reunião do Copom no início do mês. Neste ano e no próximo, a meta de inflação é de 4,5%. No relatório, o Banco Central também melhorou a expectativa para o PIB, o produto interno bruto. Neste ano, a 0,7% e estimou uma alta de 2,2% para a atividade econômica no ano que vem. Bom, e também devem ser divulgados ainda hoje os números, os novos números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O governo está confiante que o aumento na arrecadação federal seja um indicativo de que o número de empregados continua subindo. Carla. Obrigada, Mara, pela sua participação. O Brasil é destaque internacional no combate à emissão de gases tóxicos para a camada de ozônio. Com três anos de antecedência, o país praticamente cumpriu todos os objetivos do Protocolo de Montreal. O acordo, firmado em 1987 por mais de 190 países, quer proteger o ecossistema e a saúde por meio da redução dos chamados HCFCs, que antes eram utilizados principalmente pelas indústrias de espuma e refrigeração. Além de problemas na saúde das pessoas, a emissão dos chamados gases HCFCs ainda pode prejudicar o desenvolvimento de peixes e outros animais marinhos, além de destruir a camada de ozônio que protege a terra das radiações solares. Pensando em tudo isso, um grupo de países assinou 30 anos atrás um acordo para controlar a emissão dessas substâncias destruidoras do ozônio. Em 2007, uma atualização desse acordo firmou um prazo para reduzir o uso desses gases pelas indústrias. Nós montamos um programa, acompanhamos aqui pelo Ministério do Meio Ambiente todos os passos de treinamento, de capacitação, de implementação desses compromissos para que fosse feita a conversão industrial desses setores e a redução no consumo dos gases. E o Brasil saiu na frente. Três anos antes do prazo estipulado, o país praticamente já atingiu a meta de reduzir em 35% a emissão dos HCFCs. Esses gases não são produzidos aqui, mas são importados e usados na fabricação de espumas, ar-condicionados e na indústria de refrigeração. E o governo garante que medidas como essa para a proteção do meio ambiente são prioridade. Não basta o Brasil cumprir as suas metas, todos os países precisam também cumprir. Mas nós vemos que existe um engajamento de toda a comunidade internacional. Hoje, a estatística indica que nós já estamos perto de 98% de eliminação dos HCFCs no mundo todo. Significa que nós estamos fazendo a nossa parte, contribuindo para esse esforço global. Para esse professor, o protocolo de Montreal é um caso de sucesso. Um exemplo disso é que pela primeira vez, desde o início das medições em 1980, houve uma redução no buraco da camada de ozônio, aquela que protege os indivíduos das radiações solares. Ele acredita que o Brasil está no rumo certo no que se trata de questões ambientais. O protocolo de Montreal é um dos grandes exemplos da dissolução de um tema ambiental que foi identificado muito importante para o mundo, com a forte participação do Brasil para todos os outros temas ambientais que a gente tem de grande escala no Brasil e no planeta. Eu acho que as políticas públicas na área ambiental, elas se constroem muito no Brasil e em outras partes do mundo com a participação da sociedade civil. Buscar transparência, buscar conhecimento, fazer cobrança nos seus parlamentares, participar dos debates públicos. Até o final do ano, o Brasil terá um smartphone por habitante. Isso mostra nosso interesse por tecnologia e a necessidade de internet rápida para os celulares. O encontro de empresas de telecomunicações com representantes do governo em Brasília mostrou a evolução dos debates e tratou do futuro do setor. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, recebeu do setor de telecomunicações a Carta de Brasília 2017. O documento reúne as principais demandas das empresas e foi entregue durante a cerimônia de abertura do painel Telebrasil. Esse encontro reúne o governo com as prestadoras de serviço e as maiores fornecedoras de tecnologias. Aqui, cada segmento aponta estratégias e políticas públicas necessárias para o desenvolvimento do setor. Todas conectadas e com olhar para o futuro. Um exemplo é o debate sobre as estratégias empresariais para a implantação da quinta geração da banda larga móvel, o 5G. Hoje, no Brasil, são 270 milhões de celulares com acesso à internet. Uma demanda crescente. A previsão de entrada do 5G em operação no Brasil e no mundo é a partir de 2020. Mas a novidade que nós temos aqui para o Brasil é que o Brasil foi convidado a ser parte do consórcio global que está cuidando da definição do padrão tecnológico do 5G. Esse consórcio faz parte, é um grupo seleto, fazem parte dos Estados Unidos, a China, a Coreia, o Japão e a União Europeia. E a nossa experiência em desenvolver um 5G voltado para essas áreas rurais, remotas, de baixa densidade populacional fez com que a gente fosse convidado a participar desse consórcio. O ministro Gilberto Kassab lembra que o setor de telecomunicações foi privatizado há 19 anos e avalia os avanços. É difícil um cidadão brasileiro, seja ele criança, adolescente, seja ele um profissional de qualquer que seja o setor ou da terceira idade, que não conta no seu dia a dia com as comunicações desse sistema, seja com o seu celular, com comunicação móvel, seja com a banda larga internet para o seu serviço, para o seu dia a dia. E isso é um avanço. O Brasil cada vez mais se aproxima da qualidade de serviço que existe nos países mais avançados do mundo. Para o ministro, o segmento das telecomunicações tem importante papel no desenvolvimento do país. É uma política pública que tem dado resultados extraordinários para o nosso desenvolvimento. E esse fórum, o Fórum da Telebrasil, é um dos mais importantes fóruns para discutir o aperfeiçoamento das políticas públicas do setor. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Para rever as reportagens, basta acessar o YouTube. E toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.